E aí pessoal, aqui quem fala é André Cador e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir, como sempre, o seu like e também a sua inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu queria trazer uma lista com 10 ações que estão nas suas mínimas de muito tempo. E algumas estão nas suas mínimas de sempre. Ações que nos últimos meses e anos caíram tanto, mas tanto, que chegaram a um preço que jamais chegaram antes. Cotações muito baixas. Será que são oportunidades ou furadas? Eu acho que a maioria é furada. Lembrando que nada nesse vídeo vai se tratar de uma recomendação de compra ou de venda, e sim de um vídeo informativo para todos vocês com relações a ações lixo. Lembrando que algumas ações estão nas mínimas e não são tão ruins assim. E a primeira ação que a gente vai falar é uma ação lixo sim. É a Americanas, a Amer3, que chegou nas suas mínimas das mínimas, chegando a R$ 0,65 apenas quando eu gravo esse vídeo. Olhando o seu gráfico a gente percebe que ela está nas suas mínimas de sempre. E desde 2007, quando ela abriu seu IPO a R$ 72,00 por ação, ela já chegou a mínimas em 2012 de R$ 5,00. E a máxima de todas em 2020, chegando a R$ 120,00 por ação, para hoje custar apenas R$ 0,65. Uma queda brutal. Antes de todo mundo descobrir a fraude em Americanas, ela já havia caído bastante. Ela já estava com uma queda de mais de 92%. Até que saiu a notícia, ela caiu mais 90%, chegando a custar centavos. Uma queda muito forte. Se a gente pegar da máxima até a mínima, é uma queda de 99,45%. Uma destruição tremenda de valor nas suas cotações. E a Americanas, anteriormente conhecida como B2BW, Companhia Global de Varejo, é uma empresa com sede no Brasil, que se dedica ao setor de varejo. A empresa atua por meio de diversos canais de venda, e-commerce, marketplace, catálogos, quiosques e também lojas físicas. A empresa oferece produtos de diversas categorias, como alimentos, brinquedos, ferramentas, livros, telefones e ferragens. A companhia também oferece serviço adicional, incluindo crédito ao consumidor, soluções de pagamento, programa de fidelidade, emissões de bilhetes, processamento de fotos, bem como serviços de tecnologia, logística e também distribuição. Ela atua por meio de diversas marcas, como Americanas, Shoptime, Submarino, Ingresso.com e outras diversas empresas. A empresa está presente em todos os estados brasileiros. Porém, a tendência é que ela vá se acabando ao longo do tempo, devido ao descobrimento de toda essa fraude, difícil de conseguir se recuperar de uma dívida tão grande que ela tem com os seus credores e da sua recuperação judicial. E a segunda ação que a gente vai falar, que recentemente a gente descobriu, que entrou também numa recuperação judicial, é a Gol Linhas Aéreas, a Gol 4, que no momento que eu gravo esse vídeo está custando R$2,33, uma queda abismal nos últimos dias. Se a gente for olhar a cotação da Gol desde que a lei existe, ela está próxima das suas mínimas históricas. Só que ela já chegou em 2016, janeiro de 2016, a custar apenas R$1,24 por ação. Ela, no seu IPO, custava R$76, e já começou caindo muito forte devido à crise de 2008, chegando a uma mínima de R$7, depois ela subiu bastante para R$26, e daí com a chegada do governo Dilma, ela não parou de cair, chegando a custar em 2016 apenas R$1 e pouquinho. Ela subiu muito depois, chegando a custar em 2019 em torno de R$40 por ação, para hoje custar apenas R$2,33. Ela estava sendo negociada a mais ou menos R$9, até que saiu a notícia da sua recuperação judicial, ela caiu para R$2,33. Então, em apenas um mês, ela tem uma queda de 70%. É algo muito destruidor para o investidor que estava posicionado em Gol Linhas Aéreas. A Gol Linhas Aéreas Inteligentes, S.A. é uma empresa de companhia aérea, com sede no Brasil, que oferece transporte aéreo regular de passageiros e carga para mais de 100 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e também Estados Unidos. A companhia atua por meio de dois segmentos, transporte aéreo e programa de infidelidade. As operações do segmento de transporte aéreo são originadas da sua controladora, Gol Linhas Aéreas S.A., a GLA, para prestação de serviços de transporte aéreo. Este segmento inclui a Gol Log, negócio de transporte de cargas e logística da companhia. A empresa opera por uma frota de aproximadamente 140 aeronaves e mais de 737 boings. As operações do segmento de programa de fidelidade são representadas pelo programa de fidelidade, Smiles Coalition, que permite aos clientes acumular milhas e resgatar passagens para mais de 700 localidades em todo o muro. E a terceira ação que a gente vai falar, que está nas suas mínimas, é a Minerva S.A., a BIF3, custando apenas R$ 6,55 no momento que eu gravo esse vídeo. Olhando desde que ela tem negociação na Bolsa de Valores, ela não está nas suas mínimas, mas já faz muito tempo que ela não chega, mais ou menos desde 2018, ela não chega no preço que ela está chegando agora. Ela abriu capital a R$ 19, caiu mais de 90%, chegando a R$ 1,89 nas suas mínimas, depois subiu bastante, mais de 500% de alta, andou de lado durante muito tempo, caiu para R$ 4,00 em 2018, que foi a sua última mínima, e agora renovou mínimas chegando a R$ 6,55, pelo menos as suas mínimas das últimas 52 semanas. A Minerva S.A. é uma empresa sediada no Brasil que tem por objetivo principal a produção e comercialização de carne bovina. As atividades da empresa estão divididas em dois segmentos de negócio, carne e pecuária. A divisão carnes atua na produção e comercialização de carne bovina em natura. Esse segmento inclui o processamento de carne bovina, suína e de aves, bem como a produção e comercialização de subprodutos do gado, como peles ou miúdos. A divisão pecuária tem como foco a exportação de gado vivo. A companhia opera frigoríficos no Brasil, Paraguai, Uruguai, Colômbia e Argentina. Planta de processamento de carnes no Brasil e duas plantas de processamento de proteínas na Argentina. A firma possui diversas subsidiárias, como a Minerva, Down Farms, Indústria e Comércio de Proteínas, a CSAP, a Companhia Sul-Americana de Pecuária e a Atena Foods, além de outras diversas empresas. E a próxima ação que a gente vai falar é a 300 Agroindustrial S.A. A TTEM 3, custando R$ 9,68. Olhando a cotação da 300, a gente vê que desde 2022 ela não chega nas suas mínimas. Ela abriu capital em 2021 a R$ 11,85. Chegou a uma mínima de R$ 7,40. Subiu para R$ 13,52. Depois caiu para R$ 8,36. Agora, recentemente, ela subiu para R$ 14,00. E hoje caiu novamente chegando a R$ 9,68. A sua mínima das últimas 52 semanas. A 300 Agroindustrial S.A. É uma companhia do setor de agronegócio sediada no Brasil que oferece um ecossistema verticalizado e integrado que conta com uma oferta de produtos e soluções para pequenos e médios produtores rurais que produzem áreas fundiárias de mais de 500 hectares. A companhia atua principalmente por meio de três segmentos de negócio. Varejo de insumos agrícolas, que atua através da venda de diversos tipos de semente, fertilizantes para lavoura e defensivos agrícolas para culturas de soja, milho, trigo, arroz, dentre outras. Originação e trade de grãos, que realiza a compra e venda de grãos de produtores rurais com uma frota própria de caminhões para logística e escoamento. E industrialização de grãos, que industrializa a soja para a produção de farelo de soja, óleo de soja e biodiesel, que conta com dois modais ferroviários para o escoamento dos produtos. E a quinta ação que a gente vai falar é a CM Hospitalar SA Viveu, a VVEO3, custando R$ 8,59 no momento que eu gravo esse vídeo, no dia 10 de 2 de 2024. Olhando a cotação da Viveu, a gente vê que é a mínima histórica dela. Ela abriu capital em 2021 a 23,93, caiu bastante, ela chegando a R$ 13,00, depois voltou para R$ 21,00 e hoje está nas suas mínimas a R$ 8,59. Eu não sei o que justifica tanta queda, mas ela continua sendo uma empresa lucrativa, apesar de tudo. Quem sabe a queda foi não porque ela piorou, mas porque ela chegou a custar muito caro. Na verdade, ela está apenas se ajustando ao seu valor justo. A CM Hospitalar é uma empresa pública sediada no Brasil que atua no comércio atacadista de medicamentos e suprimentos hospitalares. A companhia atua principalmente na exportação, importação, produção, representação, armazenamento, distribuição e entrega de medicamentos, incluindo controle especial e comércio atacadista no geral, atuando principalmente no comércio de produtos para a saúde, como ela entre as indústrias e hospitais, clínicas, convênios, home cares e instituições de saúde no mercado privado e público, além de participar de outros investimentos. Ela atua em todo o Brasil com uma estrutura comercial e logística. O planejamento de BED a longo prazo da companhia contempla a aquisição de empresas do segmento e um importante fortalecimento comercial em todo o Brasil, ampliando sua posição na distribuição de medicamentos e insumos hospitalares também. E a sexta ação que a gente vai falar é a AgroGalaxy Participações S.A., a AGXY3, custando R$ 2,00 no momento que eu gravo esse vídeo. Aliás, a queda de sexta-feira foi de 9,91%. A AgroGalaxy Participações é uma plataforma de varejo de insumos agrícolas e serviços voltados para o agronegócio brasileiro sediada no Brasil, atuando na comercialização de insumos agrícolas, produção e beneficiamento de sementes, originação de grãos, além de prestação de serviços agrícolas, seguros, soluções financeiras e tecnologia. Com uma cobertura de 12 estados brasileiros, a companhia possui um ecossistema integrado oferecendo produtos e soluções para necessidades do produtor rural. A companhia conta com 145 lojas, incluindo pontos comerciais, 28 silos, 3 plantas de semente e de soja operados pela própria companhia e 5 toolings, cobrindo cerca de mil cidades. O público-alvo da companhia são pequenos e médios produtores com área cultivada de até 10 mil hectares. Olhando a sua cotação, a gente percebe que ela está na mínima das mínimas. Ela abriu capital a 8,88 em 2021, chegou a uma máxima, subindo 34% a 12 reais em fevereiro de 2022. Desde então, só veio caindo, 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 chegando a 2 reais. Então, é uma queda de mais de 83% desde a sua máxima, uma queda brutal para as ações da AgroGalaxy. Será que ela vai se recuperar? É o que veremos nos próximos episódios. E a sétima ação que a gente vai falar é a Ferbasa, a companhia de ferro Ligas da Bahia, FESA4, custando 9,58 reais apenas. Olhando a sua cotação, a gente vê que ela subiu muito desde que ela teve seu IPO. Ela custava 0,86 em termos proporcionais em 2006. Subiu pra caramba, subiu até 2008 mais de 500% e depois caiu com a crise nos Estados Unidos. E se a gente for olhar, ela tem uma alta acumulada até a sua máxima de 1.524%. Porém, nos últimos anos, ela faz muito tempo que não chega nas suas mínimas. Então, desde 2021, ela não chega no preço que ela está hoje de 9,58 reais. Então, diferente das outras ações que são meio lixo, ela é uma empresa muito boa, subiu muito, pagou muito os dividendos, ela simplesmente está custando as suas mínimas das últimas 52 semanas. Não quer dizer que ela está ruim nem nada do tipo. A Companhia de Ferroligas da Bahia, Ferbasa, é uma empresa sediada no Brasil, principalmente envolvida na produção e comercialização de ferroligas. A companhia divide seus negócios em dois segmentos principais, ligas de cromo, que se dedica à fabricação e comercialização de ferroligas de cromo de alto e baixo carbono e também o de silício, que inclui operações relacionadas à produção de ferroligas de silício. Além disso, a companhia está envolvida na mineração de cromita, fabricação e comercialização de cal viva e cal hidratada, reflorestamento e produção de carvão vegetal e aproveitamento econômico dos resíduos sólidos gerados no processo de produção de ferroligas, incluindo a fabricação e comercialização de escória britada. E a oitava ação que a gente vai falar que está nas suas mínimas das últimas 52 semanas é a Eternit S.A. Ether III custando R$ 6,89 apenas. Olhando a sua cotação a gente vê que a Eternit teve muitos altos e baixos. Ela abriu capital em 2000 a R$ 4,11 subiu muito mais muito subindo 500% até 2007 depois caiu com a crise do superprime nos Estados Unidos voltou a subir com uma recuperação forte até 2010 e desde 2010 não parou de cair chegou a uma cotação mínima quase quebrando em 2019 muitos falavam que ela ia falir ela estava em recuperação judicial em uma situação quase que insolvente chegou a R$ 1,70 nas suas mínimas mais ou menos depois que ela se recuperou ela teve uma alta tão forte mas tão forte que ela subiu próximo às suas máximas de antigamente subindo mais de 1.600% só que desde então ela não parou de corrigir desde que ela atingiu suas máximas chegou a R$ 32,00 em 2021 e hoje ela vem caindo 80% desde a sua máxima chegando a R$ 6,89 apenas. A Eternite SA anteriormente indústrias Eternite SA é uma empresa brasileira que se dedica à fabricação e venda de materiais de construção feito a partir de fibra cimento cimento concreto gesso metal e plástico os produtos da empresa incluem telhados e formas feitas de fibra cimento e cimento reforçado com fibra sintética coberturas metálicas cerâmicas sanitárias painéis e paredes tanques de água filtro de água para canos e formas metálicas utilizando a construção de paredes e coberturas entre outros além disso a subsidiária da empresa Sama SA minerações associadas atua na extração e processamento de amianto crisotila agora vamos para a nona empresa que está nas suas mínimas nos últimos tempos a Terra Santa propriedades agrícolas SA além de 3 custando R$ 14,87 apenas olhando o comportamento da sua cotação a gente vê que ela abriu capital muito perto do valor que ela está hoje ela abriu a R$ 14,65 e só subiu 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 até 2023 chegando a uma máxima de R$ 30 aí que a coisa ruim começou a acontecer desde então ela só vem caindo e hoje ela tem uma queda de 51% com relação às suas máximas de 2023 janeiro de 2023 para ser mais preciso que foi suas máximas a Terra Santa propriedades agrícolas anteriormente conhecida apenas como TS Agro é uma empresa sediada no Brasil focada na aquisição administração e arrendamento de propriedades em áreas rurais a companhia possui um grande número de propriedades agrícolas destinadas a lavouras e pastagens além de arrendar seu portfólio às terras de terceiros geralmente a longo prazo no mínimo 3 anos a Terra Santa propriedades agrícolas possui uma liderança de operação que a permite administrar a fazenda Terra Santa e a fazenda Iporanga a companhia possui 7 fazendas localizadas em diferentes municípios do Mato Grosso a Terra Santa propriedades agrícolas possui diversos subsidiários incluindo a TS Brasil fazenda São José fazenda Iporanga e fazenda Boa Vista SA E agora vamos para a última empresa dessa lista a Baema Educação Barre 3 custando 6 reais e 90 centavos apenas olhando o comportamento da sua cotação a gente vê que ela abriu capital em 2002 a 1,22 subiu mais de 2 mil por cento chegando a 28 reais em 2010 de 2010 para frente caiu 85% chegando a 4 reais em 2016 subiu muito até 2019 subindo mais ou menos 500 por cento chegando a 24 reais e desde então só vem caindo chegando a uma mínima de 6 reais e 90 centavos com uma queda de mais de 73% com relação a sua massa a Baema Educação SA anteriormente conhecida apenas como Baema SA é uma empresa com 7 no Brasil especializada em educação ela desenvolve projetos e atividades nas áreas de educação pré-escolar educação infantil educação básica projetos e atividades e cursos gratuitos incluindo cursos pré-universitários bem como aulas particulares e de esporte dança e artes além de outras atividades relacionadas ao esporte e a cultura prestação de serviços de apoio à instituição educacional e também educadores incluindo serviços administrativos treinamento qualificação consultoria assessoria avaliação e outros serviços educacionais todas as outras atividades inerentes a prestação de serviços educacional e a realização de pesquisas e elaboração de estudos e projetos de investimento na área de educação ela está ativa localmente enfim pessoal o vídeo foi esse espero que todos tenham gostado e se informado se você gostou desse vídeo deixe o like se você não é inscrito no canal se inscreva muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal e até o próximo vídeo